E olha, diante do alto índice de desemprego que vem castigando os trabalhadores de todas as idades, pelo menos uma notícia positiva, viu? O número de vagas para estagiários e menores aprendizes cresceu aqui no Estado de São Paulo. Os dados são do Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIE, que faz ali a intermediação entre as unidades de ensino e as empresas interessadas em contratar. Josiane agora é auxiliar administrativa. Um sonho que para ela sempre foi possível. O esforço e a dedicação a trouxeram há alguns anos nesta empresa de Aracatuba como menor aprendiz. Mas em pouco tempo ela conquistou o espaço por aqui e hoje faz parte do quadro de funcionários. Foi uma oportunidade tanto porque através da efetivação eu fiquei mais tranquila em relação a pagar a faculdade, né? E a continuidade no curso. Esse ano eu estou no último ano da faculdade, então isso para mim está sendo muito importante. Igual a ela, muitos outros jovens entram no mercado de trabalho por meio de programas de aprendizagem. O CIE divulgou recentemente um levantamento de empregabilidade neste ramo. De acordo com o estudo, no estado de São Paulo, no primeiro trimestre de 2019, o número de vagas para estagiários e aprendizes aumentou cerca de 10% comparado com o mesmo período do ano passado. Já sobre o perfil desses jovens, a pesquisa revelou que boa parte sempre é contratada após esse primeiro período de experiência. Para os jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, o estágio ou a vaga de menor aprendiz pode ser a porta de entrada com todos os direitos garantidos. Já para as empresas, essa pode ser a oportunidade de descobrir novos talentos. A empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Arasatuba costuma investir neste tipo de mão de obra. E o retorno tem sido positivo para ambos os lados. O jovem tem muita garra sempre, tem muitos, com muita determinação, vontade de vencer, vontade de crescer, de aprender principalmente. Muito abertos hoje, com muita tecnologia, estão todos abertos realmente a aprender cada vez mais. E a gente tem tido sucesso nisso. Três dos nossos menores aprendizes foram efetivados. Assim que terminou o programa, já se tornaram funcionários, colaboradores da Samar, estão trabalhando. Temos no setor de recursos humanos, no setor financeiro e também no setor de atendimento ao público. A Gabriele era a menor aprendiz aqui desde 2016, mas no ano passado passou a ser a mais nova estagiária. Eu fiquei muito feliz porque eu já gostava de trabalhar na área, eu trabalhava no atendimento e sempre gostei da área do planejamento. Como eu vinha muito aqui, eu sempre dava aquela espiadinha. E quando surgiu a oportunidade, eu fiquei muito feliz. O estágio e a aprendizagem, eles são opções realmente que as empresas aqui da região vêm utilizando como uma porta de entrada. Você tem a possibilidade de inserir o jovem através desses dois programas, de contribuir com a formação profissional dele e de posteriormente estar utilizando essa pessoa que já está preparada para novos cargos, novas vagas que vierem a surgir. E é muito importante, vai muito de cada estagiário. Tem muitos estagiários que encaram aquele momento como uma obrigação, uma chatice, não vai aproveitar. Mas tem muitos outros que sabem aproveitar o momento e crescem dentro da empresa. Aqui na nossa equipe de jornalismo do SBT tem vários casos como esse de pessoas que entraram como estagiário, aproveitaram cada momento, foram se desenvolvendo, tiveram ali a oportunidade e hoje estão em cargo de chefia dentro da empresa. Isso acontece em tantas outras empresas e claro, sempre tem aquele que tem a oportunidade, que acaba recebendo investimento da empresa e depois vai embora e não agradece. A gente sabe que todo mundo tem, vai dar consciência de cada um, mas é importante realmente que a pessoa aproveite cada momento, aproveite cada ensinamento e entenda que aquele momento é fundamental para o desenvolvimento dele, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins que vão fazer parte do dia a dia da carreira profissional dele.